Confia, confia. Tem uma dupla aqui que eu já tô vendo. Ah, eu vi. Na real não vi. Ah, eu vi, eu vi. Eu vou cair aqui. Eles querem na árvore. Certo. Tem muita coisa na árvore. Eu sei. Tem um baú aqui. Ah, mano, cadê o baú? Ah, tá em cima, cara. Achei que tá aí embaixo. Boa. Tem outro? Sim. Tô indo aí. Eles vão reviver, vão reviver. Tô indo, tô indo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma. Vem na árvore. Tô indo. Tô chegando. Vem na árvore, a gente pega bastante loot. Cadê ele? Tá, eu vi. Ah, DHS. Tá morto, tá morto. O cara tava sem arma, velho. Ah, o cara tá com a smoke, mano. O cara tá com a smoke antes de morrer. Ok. Tá, mano, olha isso. Não dá pra ver nada. Olha esse smoke, cara. Sim. Muito pelona, cara. Tem nível ali. Opa. Agora, né? Sobrou só nós, acho. Acho que agora sim. Só tem nós. Cara, é a primeira vez que eu não morro aqui, velho. Não, falei, confia, confia. Confia aqui que é o melhor lugar pra cair. Jamais avistado. Ó, tem um item azul ali. É um outro escudo. É um outro escudo. Errou. Ah, não. É uma M4 azul. Tu quer uma M4 verde? Eu tenho uma verde aqui, só vendo. Eu tenho azul também. Ah, ok então. Ok então. Nossa, a gente tá muito longe do safe, mano. Olha ali. Tá muito longe? Sim. Sniper. Tem uma 12 ali, uma M4 verde. Ah, foi tu que abriu. Sim, sim. Abriu esse baú ali. Tá, vamos pra safe, mano. Tá. Ou vamos subir naquele... Nesse morrinho aí que deve ter baú. Às vezes tem lá em cima. Pode crer. Pode crer, mano. Ah, velho. Que safe mais escrota, cara. Cara, o mundo conspira, velho. Aham. Cara, onde é que eu tô arranjando o dono de madeira aqui? Sei lá. Peguei tudo no chão. Ah, mas não tem nada nessa casinha. Olha que isso. Eu não lutei a madeira. Sim, eu não lutei. Peguei tudo no chão. De baú, sei lá. A gente vai levar dano da safe, se pá. Não, claro que vamos. Não lutearam a ponte aqui, cara. Tem que ter baú. Ah, tem um baú ali. Corre pra safe. Tô correndo pra safe. É, eu tô indo também. Só que preciso pegar esse baú. Nossa, se eu não pegar esse baú, eu vou ter um piripack. Não veio nada. É, eu vou tomar dano da safe, mas... Eu tenho uma vantagem, relaxa. Eu vou tomar dano. Então, não importa. Tô indo aí. Foi tu que construiu essa escada gigante aí? Tem aqui não. Sim. Ok. Tô subindo aí. Eita, mano. Tirei sem querer. Tô subindo aí. Espera aí. Tô vendo o maluco. Tô indo, tô indo, tô indo. Espere-me. Tô indo, calma. Cheguei, cheguei. Cadê os caras? Ah, eu vi, eu vi. Lá do outro lado? Ah, fodeu. Não vou conseguir pegar. Eu vi. O cara tá... Tá rilando, parecia. É pra gente ir lá. Vamos, vamos. Tá descendo já? Tô descendo, então. Vamos lá? Vamos, vamos. Tô indo lá, tô indo lá. Tô indo, tô indo atrás. Tu dou nada. Só vai. Cara, se destruir a base, eu tô morto. Calma, calma. Tô chegando. Cadê? Ah, os caras não tão aqui? Ah, tão ali embaixo. Ali embaixo. Nó. Boa. Tem outro. Deve ter outro. Os caras tão ali. Ali, ali, ali. Atrasar. Tá morto. Tá muito morto. Nossa. Tirei até a carniça do moleque. Sem kit, hein? Nope. Ah, nem pra... Tem só escudão aqui. Ah, eu tenho escudão. Só precisava de kit pra pegar toda a vida. Bah, tem escudinho aí. Eu vou ter que largar escudão, velho. Ah, não. Relaxa, eu pego. Eu tenho um aqui guardado. Fechou. Partiu... Partiu safe, velho. Eu não tenho balas de rifle, velho. Eu não tenho nem bandagem. Bala de rifle? Tu tem... Tu tem quantos balas de rifle? 70. Eu te dou aqui. Vem aqui. Pega a metade aí. Toro. Aizinho. Aizinho, né, meu? Aí tá rico. Ó, lá naquele morro ali deve ter. Essa montanha. Ó, tira. Não sei onde é que é. É lá do fundo. Aham. Não! Opa. Nossa, é lá atrás. É embaixo do morro. Isso. É lá do fundo. Peraí, hein. 120... É 6, 120. É 6, 120. É 6, 120. Beleza. Tô indo aqui por trás da casa. Vem aqui, vamos pegar eles indo da safe. Eles vão ter que ir pra safe. Tô vendo. Calma, calma. Eles vão ter que ir pra safe. Cara... Ah, mano. Ele relou o cara bem na hora, cara. Por que que tu atirou? Ele reviveu, eles tão sem vida. Dá pra ir, dá pra ir. Onde, onde, onde? Porra, ele não tô vendo os caras. Tão ruim. Ah, eu vi. Nossa. Boa. Ah, tirei o escudo dele. Boa. Tirei o escudo também. Isso aí. O cara tava mortinho. Ó a safe, ó a safe. Não, eu já vou perder dano mesmo. Calma, calma. Espera aí. Espera aí. Fudido. Calma. Caralho. Tem um. Ah, o cara morreu. Vai, vamos. Tô... Se eu pegar dano da safe, eu vou morrer, se pá. Tô muito healado. Tô sem material. Ah, eu tenho bastante até. Entra aí, eu preciso me... Me healar. Pô, tu que matou o cara antes? Eu? Eu pelei o cara demais. Daí ele levou um hit pra safe e morreu, se pá. Ah, bom. Tu tem bandagem aí? Tenho, sim. Vou aceitar. Já te dou. Pô, tu tem escudinho, né? Escudinho, escudinho, escudinho. Eu tenho um escudão aqui, Vertinho. Tem um escudinho aqui, se tu quer. Eu quero. Eu quero muito, né? Eu te dou um escudão aqui. Tem cara aqui, do nosso lado. Eu vi, eu vi. Relaxa, eles não vão vir aqui, não. A gente tá bem aqui no... cantinho. Esse cara tá aqui do nosso lado. Pera aí. Relaxa, se heal aí. Fodeu. Eu vou ter que quebrar a parede. Vamos quebrar? É, sei lá. Nossa, a gente tá fugindo. Então vamos subir por aqui. Aqui em cima. Vamos quebrar aqui no canto eu vou quebrar. Não, não, não. Vem aqui, Richard. Vem aqui. Vem aqui. Aqui onde eu tô. Aí. Valeu, cara. Nossa, pera aí. Matei um, matei um. Mano, por que... Tão morto. Que o cara mirou em mim e eu não entendo a mira desse jogo, na maior... Caralho, Richard. Eu não entendo a mira desse jogo, às vezes, véi. Eu acerto e não acerto. Nossa! Caralho, tê louco. Cara, eu achei que eu tinha morrido. Juro pro Deus. Ah, se bem que... Tem embandagem aí? Tem, 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 tem. Vem aqui em cima, corre. Tô subindo. Em cima, corre. Tá bugado aqui. Tá. Aqui tem embandagem aqui, ó. Pega aí. Peguei, pico. Olha aqui o drop aqui. Eu vi. Não vai dar um drop. Eu preciso me rilar. Não vai, não vai. Vamos? Não, não, não. Preciso me rilar, cara. Olha o meu HP. Não. Sou exaustado, sou exaustado. Cara, eu tô muito retardado. Eu tô me rilando. Te vi, seu filho da puta, pau no cu do caralho. Os veer da brava. Não, não veio nada. Você não tinha rebelo na porra, cruzão. Tem escudinho? Tem escudinho, tu quer pegar? Traz, traz, traz escudinho. Consegui. Tô me rilando aqui. Pegou, tu pegou o escudinho? Eu tive que deixar a minha bandagem. Não, de boa, de boa. Tenho cinco bandagens aqui. Me dá o escudinho aí. Preciso usar o... Escudinho aqui. Beleza, eu já pego. Dropei, dropei. Beleza. Ô, peraí. Deixa eu fazer um bagulho. Peraí, vem, sabe, sabe, sabe. Mentira. Eu dei três Hs. O que você vai fazer? Ah, fogueira? Ah, boa. Boa, boa. Eu dei três Hs nele. Não, 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 não. Eu tô quietando, velho. Aí sim, mano. 100 DHP é fogueira mítica. GG. GG, né, cara. Pô, tem nego lá na base, tu viu, né? Lá em ENE. Nossa, a gente tá... Trina safe, velho. Trina... Ah, tô vendo aqui. Viu, lá em ENE tem os caras. Aí sim. Aí sim, né, tem um 14. Ó. Opa. É ali. Ah, mano. Não. Ó, não tomei dano. Achei que ia tomar dano. Calma, espera. O cara tá mirando aqui em mim. Nossa, aí o cara me trova. Acertei, acertei. Tem um tiro nele. O cara tá... Não, mano. Me acertaram do sniper. Ah, não, cara. Alguém me acertou do sniper lá, não sei de onde. Tá louco. Preciso me rilar. Muito certo que isso ia acontecer. Sim. Espera aí, o cara tem na frente ainda. Ele tá atirando em mim. Se tu quiser atirar nele. Ele tá sozinho esse pá, mano. Ele tá sozinho. Eu vou avançar. Pera aí. Ó, destruí a árvore. Cuidado. Tá, tô avançando. Vou avançar, vou avançar. O cara tá sozinho. Vamos. Tô indo. Um tiro na cara. Quer pegar esse cara ali? Não, eu tenho uma lendária. Não, pode cair. Ah, deixa eu pegar a bandagem, bandagem, bandagem. Pega aí, pega aí. O outro tem munição de bazooka, hein? Tirou, tirou, tirou. Eu tenho 40. Nossa, aí sim, hein? Aí sim. Pera, 40? Grande. Caralho. Não, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Ah, tu tem? Aham. Vamos fazer. Dá pra fazer ali. Vamos pro safe primeiro. Tem trampolinha aqui. Aham. Mas vamos pro safe fazer a fogueirinha ali. Nossa, lá na base, lá no fundo. Eu vi, eu vi. Faz aqui, ó. Faz aqui a fogueira, gênio. Tá, peraí, peraí, peraí. Não dá pra fazer aqui. Ah, dá assim. Aí sim, hein? Fogueirinha mítica, né, cara? Fogueirinha representando. Peraí, pega mais um pouco, hein? Pega mais. Aí. Só partiu. Só partiu. Ó, lá, lá. Lá naquela casinha. Em N. Em NW. Tá vendo? Headshot. Cara, eu fui dar um headshot. Beliscou a cabeça dele, mano. Não creio. Eles estão lá ainda. Eles estão... Mano, acertei um cara ali. Tá miado. Eles estão brisando aqueles caras. Estão tretando muito lá. Partiu? Não, espera. Os caras estão tretando. Nossa, não tá lhe tá. Um foi. Matei um quase. Não. Ó o cara. Que? Carai, mano. Ah, os caras viram. Pô, às vezes eu juro que eu não entendo o tiro desse jogo. Tem seis ainda. Aham. Vamos, vamos, vamos pra cima desse modo aqui. Vamos, mas tinha, tinha nego aí, cê lembra? Na base. Já era, tio. Tá, mas vai. Vai que dá. Tinha uns nego ali em cima, mo... Tem nego aqui, Gerd, aqui, aqui, aqui. Quer dizer, acho que não tem ninguém. Não tem ninguém, não. Tem sim, tem sim, tem sim. Não, não vai daí, cara. Ah, tô fudido. Tô fudido. Cara, eu tô soltando aqui. Ah, fudido. Boa. Derrupei um. Ah, me aí, me aí, me aí. Ah, me... Não tem material. Tá miado. Não tem material. Tá miado, tá miado. Boa, boa. Cuidado. Ai, rixe. Ai, rixe. Os caras tão aqui, velho. Calma. Estão aqui. Estão jogando aqui. Aqui, estão jogando granada. Aqui. Oh, eu dropei um. Cadê? Não sei. Boa. Nice, mano. Cara, como é que eu fiquei? Joguei muito demais, cara. Aham, essa partida foi da hora, foi da hora. Amorado.